Dois rapazes estavam fazendo muito roubo de veículo, só sustenta aquilo que eu já havia falado. Eles roubaram o veículo, caíram para a BR e esse veículo ia para Curitiba. A gente deslocou para um ponto estratégico aqui na Marginal, esperamos que veio uma denúncia que ela tinha caído para a BR. Aí ficamos esperando ali, de repente ele apareceu atrás de um caminhão ali, aí plotamos ele, ligamos o Giroflex, ele ganhou a BR e quem começou a dar gás, hein? Então a guarnição do Sargento Nelson, o Nelson também tem um negócio ruim com ele. Puxa a ocorrência. Puxa, puxa, o Nelson é um para-raide zica. Aí o Sargento Nelson avistou eles na BR e estava em a guarnição mostrando o Nelson. Daí passou a fazer o acompanhamento, os caras não paravam, tentando fugir a todo momento até que eles encostaram na BR, as margens da BR. E nisso eles caíram para o mato, caíram para o mato e tal, demorou um tempo, a minha guarnição chegou. Passamos um tempo ali e a imprensa foi, voltou, foi, voltou, estava fazendo a cobertura ali e a gente começou a fazer buscas na mata. Só que como era um, na BR, ela tem uma descaída assim, né? Aham. Os caras ali ficaram encolhidos num canto e nesse momento ali, que um dos policiais avistou, houve o confronto e a imprensa gravou. Aí foi uma ocorrência assim, muito, muito, é muito importante falar, né? Sim. Que às vezes as pessoas elas questionam, ah, mas será que atirou mesmo? Ah, será que não atirou na polícia? Não, os caras atiram mesmo. E essa ocorrência é uma prova, é uma prova viva disso. É, filmadinha. Essa foi a última nossa. Doce, doce como mel.